— Deixe falar, Sr. Parco. Acudiu a Getrudes, que ficará de pé, ao lado do canapé, gozando a presença do Sr. Parco. — Deixe falar, é que a senhora exagera também. Levanta-se todos os dias, dá o seu passeinho até a sala, come a sua asita de frango. Temo lá aqui, temo lá arriba. É o que diz o Sr. Abade Ferrão. A saúde foge a toda brida e para voltar vem a passo. A porta abriu-se. Amélia apareceu, muito escarlate, com o seu antigo hobby de chambre de merino roxo, o cabelo arranjado à pressa. — Desculpe, Sr. Parco, balbuciou, mas hoje tem sido um dia de balbúrdia. Ele apertou-lhe a mão gravemente e ficaram calados, como se estivessem separados pela distância de um deserto. Ela não tirava os olhos do chão, enrolando com a mão trêmula uma ponta de manta de lã que trazia solta pelos ombros. Amaro achava mudada, um pouco inchada das faces, com uma ruga de velhice aos cantos da boca. Para romper aquele silêncio estranho, perguntou-lhe também se se dava bem. — Para que vou indo? É um pouco triste isto. É como diz o Sr. Abade Ferrão. É muito grande para a gente se sentir em família. — Ninguém veio para aqui para se divertir — disse a velha, sem discerrar as pálpebras, com uma voz seca que perdera toda a fadiga. Amélia abaixou a cabeça, fazendo-se pálida. Amaro, então, compreendendo num relance que a velha torturava Amélia, disse com muita severidade. — É verdade. Não foi para se divertirem. Mas também não foi para se entristecerem de propósito. Por se uma pessoa de mau humor a fazer aos outros a vida negra, é uma falta horrível de caridade. Não há pecado pior aos olhos do Sr. É indigno da graça de Deus quem tal pratica. — A velha rompeu a choramingar, muito excitada. — Ai, o que Deus me guardou para os últimos anos da vida! Getrudes animou-a. — Então, senhora, que até lhe fazia pior estar a afligir-se assim. Ora, o disparate. Tudo se havia de remediar com a ajuda de Deus. Saúde não havia de faltar nem alegria. Amélia chegaram-se à janela, exceto para esconder também as lágrimas que lhe saltavam dos olhos. E o pároco, consternado com a cena, começou a dizer que Dona Josefa não estava suportando com a verdadeira resignação de uma cristã aqueles dias de doença. Nada escandalizava mais Nosso Senhor que ver as criaturas revoltarem-se contra as dores e os encargos que ele mandava. Era insultar a justiça dos seus decretos. — Tem razão, senhor pároco, tem razão — murmurou a velha, muito contrita. — E, às vezes, nem sei o que digo. São coisas da doença. — Bem, bem, minha senhora, é resignar-se e tratar de ver tudo cor-de-rosa. É o sentimento que Deus mais aprecia. Eu compreendo que é duro estar para aqui enterrada. — É o que diz o senhor Abade Ferrão — acudiu Amélia voltando da janela. — A madrinha estranha, assim, arrancada aos hábitos de tantos anos. Notando, então, a citação repetida das palavras do Abade Ferrão, Amaro perguntou se ele costumava vir vê-las. — Ai, tem-nos feito muita companhia — disse Amélia. — Vem quase todos os dias. — É um santo — exclamou a Gertrudes. — De certo, de certo — murmurou Amaro, descontente de um entusiasmo tão vivo. — Pessoa de muita virtude. — De muita virtude — suspirou Amélia. — Mas calou-se. Não usando de certo exprimir as suas reservas de devota. E exclamou numa súplica. — Ai, o senhor Paroco é que devia vir por aqui ajudar-me a levar esta cruz da doença. — Ei de vir, minha senhora, ei de vir. É bom para distrair, para lhe dar as notícias. E, a propósito, tive ontem carta do nosso cônego. Rebuscou na algebeira, leu alguns períodos da carta. O padre-mestre já tinha quinze banhos. A praia estava cheia de gente. A dona Maria passara doente com um furúnculo. O tempo famoso. Todas as tardes grandes passeatas a ver recolher as redes. A sonjoneira, boa. Mas falando sempre na filha. Pobre mamã. Choramingou Amélia. Mas a velha não se interessava com as novidades, gemendo a sua ronqueira. Foi Amélia que perguntou pelos amigos de Leiria, pelo senhor padre Natário, pelo senhor padre Silvério. Ia escurecendo já. A Getrudes fora preparar o candeeiro. Amaro, enfim, ergueu-se. Pois, minha senhora, até outro dia. Esteja certa que hei de aparecer de vez em quando. E nada de afligir. Agasalho, boa dieta e a misericórdia de Deus não há de abandonar. Não nos falte, senhor parco. Não nos falte. Amélia estenderam-lhe a mão para se despedir ali no quarto. Mas, amargo, gracejando. Se não lhe causa incômodo, menino Amélia, sempre é bom ver mostrar-me o caminho que eu perco, ministro de Casarão. Saíram ambos. E, apenas no salão, a que as três largas vidraças davam ainda uma claridade, a velha faz-te a vida negra, filha, disse Amaro parando. Que mereço eu mais? Respondeu ela, abaixando os olhos. Desavergonhada, eu lhes cantarei. Minha Améliazinha, se soubesses o que me tem custado. E falando, ia abraçá-la pelo pescoço. Mas ela recuou, toda perturbada. Que é isso? Fez Amaro assombrado. O quê? Esse modo, tu não me queres dar um beijo, Amélia? Tu estás doida?